Fala aí, pessoal, beleza? Nós estamos aqui com mais um vídeo. Vamos lá. Claro. É, então. Obrigada. Desculpa ele. Ele não. Eu sei. De repente parece um cara de nada me batendo. Vou atrás de você. Sempre tem um cara atrás de batendo. O que é isso? Eu achei que o Ragnarok ia ajudar a gente. O que resta da criatura está incompleto. E ela não pode cumprir seu propósito. Tem mais? Esquerda, vai próximo. Espera! Para onde o Sindri foi? Ele fez a parte dele. Agora é conosco. Cuidado! Ora, Lord! Deixe-me, Lord! Cuidado! Você está cheio de bifrost! Seu maluco caiu! Seu maluco caiu! Ele é rápido! Cuidado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! 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 Bueno, tira mais nada bem. Que porra que você está esperando? Sua filha. Meu filho, a chama de amiga. Se tentar machucar ela. Eu não vou. Você não sabe o que eu fiz? Sei! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos. Nós somos destruidores. Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores. Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala. Você não pensa. Eu penso. Você mata. É bem simples, porra. A Sif tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai. Pegue o martelo e mate quem eu mandar. Não. O que é isso? Eu não queria isso. Eu não queria nada disso. Não! Turd, isso é culpa deles. Eles fizeram isso com nossa família. Parece que eu tenho que fazer tudo aqui. Seu próprio filho! Sua neta! Por quê? A Turd vai ficar bem. Eu a salvei. Já o Thor vai depender de vocês. Vocês o fizeram contra mim. Vocês fizeram todos contra mim. Netra! 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 Pode ir, por favor. Você pode acabar com isso. Você pode acabar com isso. Entregue a máscara. Claro. Confiar em você? Que ótima ideia. Você começou essa luta. Não, não. Tudo isso começou antes de vocês chegarem. Você não é ninguém. É uma praga. Matador de deuses. É isso que você queria. Não é? Chega! Isso, velha! Você tem que... Para! Para que ter um escudo se você não vai usar? Mas eu tinha que... Isso... É sério, velho? Eu tinha que bater dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vou deixar acabar assim O que é isso? 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 Oh Seja Você esperou muito tempo por isso, não é, Frick? Eu também Dante demais pra isso Foi Isso Diva Diva Três contra um, é? Não tem toque desgraça de todos Do que me chamou? Essa é pelo próximo Vão que livre Não tem toque desgraça de todos Use suas flechas Não entende? Não 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 Pielão pra caralho Imagina Você estragou tudo Tudo que eu fiz Tudo pelo que eu matei Eu só queria respostas Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido. Por que fez isso? Responde, Loki! Por que você fez isso? Não me aceita! Filho da puta, eu estava olhando para a minha barba. Falte! Roto suas plantas. Perda, pertei o botão ali. Era nossa chance, Loki. Eu poderia ter minhas respostas. Poderia saber a verdade. Você tirou isso de mim. Eu poderia ter melhorado tudo. Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos. Você não se importava com os reinos ou comigo. Só com você. Você destruiu tudo. Meu lar, minha família, meu reino. Você fez isso. Suas escolhas. Matou seu próprio filho. Não foi escolha minha, não tive uma. Sempre tenho uma escolha. Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Por que tinha que dizer isso? Sovna. Anfra. Tessu. Sovna. Redão. Selody. Sovna. Sovna. O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui, não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele, é tudo o que importa. É isso que ele merece. É o Ragnarok, ele chegou. Está boa a nossa luta. Mas e para onde? Querem uma saída? Como é? Coisa de gigante. Tá. Venham. Rápido. Tem que ver. Você tem que ir. Freya! Está na hora! Não! Não tenha medo. Não importa o que aconteça, estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue e vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Agora, Deus, acorde. Que bom que voltou para nós. Oi. Cadê... Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Valeu, Er. Mãe, para. Eu estou bem. Quieta. Turde. Lucky! Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas. Eu sinto muito. O Thor... Ele... Ele tentou. Sabe? E eu... Sinto muito por não ter feito mais. Nada vai melhorar o que você está sentindo. Mas espero que seja bom saber que, pelo menos, o Odin já era. É ótimo saber disso. Loki... Foi uma honra lutar ao lado de um gigante. Saiba disso. Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Depois eu tenho que encontrar uma coisa. Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim e a reconstruir tudo. Espero que seja um recomeço para eles. E para você. Tá. E aí, Turde. Estou torcendo para você achar o que está procurando. Boa sorte. Até mais, Loki. Se cuida. Alguma das suas armas foi danificada na batalha? Eu acho que elas estão inteiras. Teve que só um problema. Bom... Ah, se você puder levar lenha até a tenda da Bran... Fisky Older? Loki, oi! Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer. Você feriu mesmo a cabeça? Tava tudo confuso. Talvez fosse outra pessoa. Enfim... Cara, eu só tô muito feliz de te ver. É bom te ver também. Parece que você tá se mantendo ocupado. Ai... Eu fico contente em ajudar. A gente tá arranjando sacos de dormir pra todo mundo... E os lobos da sua amiga tão ajudando na casa. Ai... Vai ter comida pra todos, eu acho. É sério? É sério? E ó... Valeu por tudo. A gente nem estaria aqui sem você e seus amigos. De nada. Eu... Só queria que a gente tivesse salvado mais gente. Loki... Você saiu bem. Valeu. Ski Holder. Se cuida, tá? Ah... Você sabe como eu sou. Alguém viu um cobertor sobrando por aí? A neve tá derretendo, mas ainda vai ficar bem frio nesse lugar. Ah... Aí tá ele. E um pro garoto também. Skull! Saúde! Skull! A gente não estaria aqui se não fosse por vocês. E pelo sacrifício do Frey. É verdade. A gente tava contando as nossas fábulas do Frey. É, é. Onde é que eu tava? Ah... Quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro. Um planejador incrível. Um lider nato. A lenda... A lenda precedia o homem. Mas o homem era... Pfff... Bem diferente. Mas ele me conquistou. Era tão bondoso. Eu acho que a beleza dele ajudava. É verdade. E... Era muito charmoso. Tá, chega. Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo. Desculpa. Eu tenho que achar o meu pai. Vê se se cuida. Agora eu vou contando a história aqui de cada um no final aqui. Vamos ver o que que vai ser lá aqui. Que bom vê-lo acordado. Frey. Foi ele que escolheu. Não tinha como tirar isso dele. Ele salvou todos nós. Eu nunca vou esquecer isso. Pedaço por pedaço me tiraram a família que eu achei que tinha. Mas a família que eu escolhi me conforta. Sua mãe tinha razão, sabia? Você dominou o arco no fim. Você é um guerreiro formidável. Mas além disso, você tem um bom coração. Nada do que você sofreu mudou isso. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, Adreus. Obrigado. Por tudo. Melhor eu achar o meu pai. Sim, melhor. Atreus. Você nos deu um baita susto. É bom te ver também, Mimir. Olha... Eu queria te agradecer. O que esperava do homem mais inteligente e vivo? Não é só porque você é inteligente. Você me escutou. Me ensinou. E... Bom... Você é quase um segundo pai pra mim. Rapaz... Não. Eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Ah... Eu também te amo, carinha. Tchau, Mimir. Que bom te ver por aí, Adreus. Você também, Rio de Svini. É, ali não tem muito papo. E é bom aqui embaixo, né? É tranquilo. A gente também. Você foi ótimo hoje, garoto. Tô orgulhosa. Depois vamos procurar uns petiscos. Beleza. Minha vez. Quem é aquele, hein? A gente sabe. Talvez um dia desses eu te surpreenda. Já fez isso. Você tava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente. E eu decidi que... Era melhor se... Eu escrevesse o final. Ainda não contou pro seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. Cada parte de mim... Tá me dizendo o que eu tenho que fazer. É... Que eu não... Eu não sei como dizer. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Pra vocês dois. Eu... Não quero trabalhar. Não quero trabalhar. Isso é pra você também. Poder. Adreus. Que bom que está bem. Que bom que você também tá. Então, qual era o fim da história? O quê? Antes do Ragnarok, você prometeu que ia terminar seu dormisse. Quando a morte chegou, ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo na frente dele, o homem pensou duas vezes. Depois de um tempo, ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas, para ele poder continuar a jornada. Ele não estava pronto para morrer. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. Quando a Asgard foi destruída, pedaços dela caíram nos reinos. Alguns em Ririara ainda podem estar perto deles. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Mas não era isso que eu queria. O meu santuário em Njotunheim é ela que destruiu. Queria esconder o nosso destino. Fizemos nosso próprio caminho, graças a ela. Ela enfrentou o próprio povo. O nosso povo. Para proteger vocês. Nem todos abrem. Sinto muito. Olha, pai. Preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí. E eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas... Eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... Eu preciso. É difícil de explicar. Tem medo disso? Tenho. É por isso que você precisa. Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. De quem ser amigo. Filho. Você está pronto. Não esquece. Nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus. O Atreus fica. Cuida de todo mundo. O Atreus fica. 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 Tchau, tchau. 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 Eu tomei uma decisão. Uma que ela não aceitou. Kratos, ela me odeia. Ela vai ser um problema para nós. É melhor achá-la antes que ela nos ache. Tchau. Mais um propósito. Tchau. 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 alguma coisa receba nossas condolências pelo que pela sua família seu irmão não queríamos nos intrometer irmã foi há muito tempo e está tudo em ruínas me surpreende ter sobrado alguma coisa só queria que você tivesse me dito eu teria entendido eu o que passou passou o caro mimir mas agradeço as palavras E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.